A lei que pune os crimes cometidos pelos políticos pode mudar. Um projeto em discussão no Senado quer dificultar a punição dos envolvidos em casos de corrupção, desvio do dinheiro público ou compra de votos. Entidades civis consideram a nova proposta um retrocesso. No município de Ipoaçu, em Santa Catarina, o prefeito Luiz Antônio Serralho trocou o material de construção por votos durante a campanha. Teve o mandato cassado e foi substituído pelo candidato derrotado. A lei que permite a punição imediata dos condenados por crime eleitoral corre o risco de ser modificada. O projeto é do senador baiano César Borges. Segundo a proposta, o acusado de crime eleitoral só perderá o mandato ou registro de candidato depois de uma condenação definitiva em que não caiba mais qualquer recurso a tribunal. E as denúncias terão de ser apresentadas em muito pouco tempo. Até cinco dias depois da eleição. O autor do projeto responde processo na justiça por abuso de poder econômico e político. Não pratiquei crime algum e a acusação que eu tive fui inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que com certeza será também o mesmo julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Esta proposta só não foi apreciada ainda porque a pauta do Senado está bloqueada com medidas provisórias que tem preferência nas votações. Resolvido isso, o projeto deverá ser discutido e votado com prioridade graças a um acordo político que está sendo costurado aqui no Congresso. Um estudo da Organização Transparência Brasil revela que 6% dos eleitores receberam propostas para vender o voto nas últimas eleições. O número dobra nas regiões mais pobres o que para os pesquisadores justifica a necessidade de leis rigorosas. Eu acho que se trata de uma piada de mau gosto. Esse projeto transforma a compra de votos num crime que não teria nenhuma consequência. Me parece um total absurdo que um projeto de lei desse seja apresentado. A Ordem dos Advogados do Brasil também critica a proposta que permitirá a um acusado permanecer no cargo se valendo de vários recursos à justiça. O projeto realmente é um retrocesso. Uma lei altamente moralizadora que consegue mais de um milhão de assinaturas e agora em véspera pré-eleitoral se tirar os efeitos moralizadores dessa lei realmente é muito lamentável.